Pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês esse rancho espetacular, localizado bem próximo aqui a Uberlândia, na Represa de Miranda. Todo asfaltado, você não vai nem sujar o seu carro para chegar neste paraíso. É um verdadeiro recanto, campo de futebol, salão de festas, quadra poliesportiva, quadra de tênis. Pessoal, dá uma olhada, que maravilha! Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo! Se interessou, entre em contato conosco, venha nos fazer uma visita e conheça esse pedaço de paraíso, bem próximo aqui da cidade de Uberlândia.